Olá galera, eu sou Maurício Braga e hoje nós vamos falar sobre um jovem que é fantástico. Ele é espetacular, ele é incrível, com sucesso. Ele já passou pelo sistema socioeducativo e conseguiu dar a volta por cima e mostrar para todos o que podia fazer a diferença na sua vida. Tá curioso pra saber quem é, né? Então, vamos nessa? Bom, gente, está na hora de vocês saberem quem é esta pessoa incrível que veio nos dar uma entrevista. Pode chegar a Maurício dos Santos. Olá, gente. Então, vamos nessa? Calma, a regra é clara. Primeiro as damas, né? E é por isso que fomos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para conversar com a mãe do Maurício, que nos contou como foi sua trajetória enquanto seu filho estava internado. Eu vivia chorando. Eu ia para a igreja mesmo naquela fé que o Senhor, graças a Deus, me honrou. E quando Deus falou no meu coração, para mim, me aquietar de que Ele estava bem e Ele ia voltar para mim, aí eu me lembro que o Senhor clamei, o Senhor, o Senhor traga meu filho, ou pela dor, ou pelo amor. E Ele trouxe meu filho pela boca. Eu olhei para Ele e disse, meu Deus do céu, não é meu filho, não. Ele abaixou a cabeça e eu falei assim, Maurício, tu lembra da palavra que a tua mãe falou para você, Maurício? Quando você saiu naquele portão, Ele lembra. Daquele momento, Ele me prometeu que ia mudar, que ia ter mudança na vida dEle. Aí, quando Deus começou a mudar a minha vitória mesmo, foi aonde que eu me avisei já lá, o pessoal lá falou que ia sair, Ele ia vir em casa, ficar assim, eu vinha, eu ia buscar Ele, ele ficava aqui, final de semana, Ele ia para lá, viadinho, ó. Aí, lá também, eu ia lá buscar Ele, Ele vinha ficar, final de semana, e depois Ele voltava. Aí, a primeira vez que eu fui buscar Ele, na segunda vez, Ele já não quis que eu fosse buscar. E a mãe, pode deixar que eu venha sozinha? Eu falei, não, nada disso, eu vou te levar. Depois, Ele me garantiu, me deu confiança de que Ele estava querendo mesmo mudança, que Ele não ia fugir, Ele não ia para outro lugar. Aí, foi aonde que Ele foi, Ele foi ficando, foi indo, vinha, voltava, passava final de semana com a gente. Meu aniversário, o ano retrasado, foi o melhor aniversário que eu tive na minha vida. Foi o dia que meu filho passou comigo, e eu fiz a foto, até ali, depois eu te mostro, e Ele estava junto. Você vai ver como mal estava. Mas o meu filho, Ele sempre foi um filho bom. Ele sempre foi um filho bom. E eu sentia muita falta com o dele. Ele vivia aqui, eu via de casa, me chamava, eu disse, ele me chamou, mãe, mãe. Eu sentia falta muito disso. Na cozinha, Ele sempre me ajudava. Sempre querendo me ajudar na cozinha, fazer comigo. E eu sentia muita falta dele, me chamando. Aí, eu falava mesmo com o Santos, tanta falta do meu filho, eu escutava ele me chamando. Até hoje, Ele tem essa mania, qualquer coisa, mãe, mãe, entendeu? Ele sempre foi um filho bom, meu filho. Graças a Deus, Ele aprendeu. Pronto, agora sim, vocês podem continuar a entrevista. O que pensou de sua vida quando havia sido preso? A primeira coisa que eu pensei quando eu fui preso foi em mudar. Mudar e mostrar para todos que eu podia dar uma volta na minha vida. Como foi ganhar sua liberdade? A liberdade, quando eu ganhei, foi uma surpresa. Nem eu, nem a minha família esperava, porque eu estava sem tempo nenhum, não tinha audiência, não tinha nada. Era só tempo indeterminado. E eu saí numa sexta-feira, no domingo, foi até aniversário da minha mãe, eu lembro até hoje. Ela falou que foi um dos melhores presentes, um dos melhores aniversários da vida dela. Eu agradeço muito a Deus. E agora, o que almeja para a sua vida? Ser um bom profissional no ramo de trabalho, seja na TV ou em qualquer outro lugar, como a faculdade que eu quero fazer de direito, que eu vou fazer. Em algum momento, você pensou que dentro de uma unidade sócio-educativa, você teria oportunidade de mudar? Sim, mas não por causa da unidade. Sim, também, eles dão oportunidade, só que basta você querer agarrar. Mas a minha oportunidade, eu já estava vendo para o lado de fora dos muros. Mas veio uma oportunidade enquanto eu estava cumprindo a medida, e eu agarrei e consegui mudar. Maurício, qual é a sensação de hoje você poder passar por esses portões e muros, que causam mal-estar nos jovens que estão privados de sua liberdade? Só que de um jeito bem diferente, ajudando e ensinando esses adolescentes. No começo, eu ficava meio surpreso, porque eu entrava nas unidades e ficava com receio de ir em certos lugares, por conta de ser privado, de ser barrado, porque eu era um ex-adolescente que cumpriu medida. Mas, aos poucos, eu fui vendo que, com a minha mudança, eu tinha liberdade em qualquer lugar. Eu pude entrar em qualquer lugar pelo meu caráter. E a responsabilidade também de ajudar o próximo é muito bom, porque, como me ajudaram, eu também quero ajudar bastante. Esses jovens que estão aqui, sem determinação, sem futuro, eu quero, pelo menos, dar uma inspiração para eles. E ficamos por aqui com mais um programa da TV Novo de Gaze, com o nosso entrevistado Maurício dos Santos. E semana que vem tem mais. Nos encontramos lá em tvnderio.net. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho